Galera, beleza? Vamos começar um novo capítulo? Então, bora lá. Capítulo 5. Uso consciente de energia elétrica. Beleza, galera? Então, vamos lá. Na página, logo no início da página de vocês, lá na página 61, vem falando sobre esse exercício, tá? Bem bacana, galera. Onde... Então, olha só. Vamos recapitular uma coisinha só. É... Lá nos últimos capítulos, se eu não me engano, no capítulo 4 e no capítulo 3, a gente comentou sobre essa fórmula que está bem aqui no cantinho, tá? Que é a fórmula de consumo, tá, galera? Deixa eu só limpar a tela aqui pra vocês. Vamos lá. Aqui é consumo. Lembra? Pra eu saber o consumo de um tal aparelho, então eu tenho que fazer essa fórmula. Potência vezes a hora de uso por dia, tá? E os dias que foram utilizados no mês, dividido por mil. Tá bom, galera? Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Bom, olha só. Temos aqui o exercício, lá da página 61, onde fala o seguinte, o chuveiro, bonitinho aqui, o chuveiro, ele tem umzinho só dentro de uma residência, a potência dele é 5.500 de potência, 5.500 watts, tá? E o tempo de utilização, ele utilizou uma hora por dia. Isso daqui é em 30 dias, tá bom, galera? Isso é em 30 dias. E o consumo mensal dele foi de 165 kWh. Tá. Como que eu cheguei nesse resultado? Simples. Olha só. Eu peguei a potência, beleza? Multipliquei pela hora que foi utilizada por dia e multipliquei pelos dias que foram utilizados. Já que eu tô falando de 30 dias, né? Então, logo, vai ser 30 dias. Beleza? Dividido por 1.000, ou seja, o consumo tá aqui, 165 kWh, tá bom? A mesma coisa acontece para os demais, tá bom? Se eu pegar o ar-condicionado que tá aqui. O ar-condicionado, olha só que engraçado que vai ser. Eu vou pegar o consumo, é igual a potência, que é 900, vezes a quantas horas que foi utilizado, que foram 3 horas, tá? Vezes quantos dias que foi utilizado. Foram 30 dias, dividido por 1.000. Beleza? Isso tudo dá 900, vezes 3, vezes 30. Isso daqui dá o consumo igual a 8100, dividido por 1.000. Beleza? Ou seja, isso daqui vai dividir por 1.000, vai dar o valor de 81 kWh. Beleza? A mesma coisa vai ser com os demais, tá bom, galera? Vamos aqui, colocar outro exemplo. Aqui ele falou o mês inteiro, tá? Da geladeira, tá? Então a geladeira vai ficar... Ah, ele botou um asteriscozinho aqui, ó. Nesse caso, considere em uso de 5 horas por dia, se for o dia inteiro. Então vamos lá. Consumo é igual a 200 vezes 5 horas, vezes 30, dividido por 1.000. Isso aqui vai ficar 200 vezes 5, vezes 30, que vai dar 30.000. Dividido por 1.000. Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui, 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 aqui. Logo vai ter 30 kWh. Beleza? Certinho, galera? E assim por diante. Agora, existe uma outra tabelinha que está falando aqui a porcentagem na fatura, tá? Essa porcentagem na fatura significa o quê? Esse consumo aqui, que foi de 165 mensal, tá? Qual vai ser a porcentagem na fatura diante desse consumo? Então, eu sei que dentro dessa casa aqui, dentro dessa casa... Então, galera, o consumo dessa casa aqui foi 337 kWh. Beleza? Foi esse consumo aqui. Eu sei que esse consumo é 100% da minha fatura. Beleza? Agora, eu quero saber esse consumo aqui. qual é a porcentagem da minha fatura desse consumo aqui? 1,65 kWh. Qual vai ser a porcentagem da minha fatura? Ou seja, isso tudo aqui eu vou ter que multiplicar. 1,65 vezes 100 é igual a 337 vezes X. ou seja, X é igual a 48,9%. Essa daqui seria a porcentagem da minha fatura de energia. Tá bom? E aqui na página 62 a gente tem um exercíciozinho de pesquisa de vocês lá no Investigue. quero que vocês façam esse exercício e junto com o mapa conceitual que vocês vão enviar pra mim vocês façam essa pesquisa e me enviem. Beleza? Alguns desses acidentes com energia elétrica a gente já conhece. Um deles é o curto-circuito que ocorre pela alta tensão da corrente elétrica que pode causar incêndio. Uma forma de evitar esse acidente elétrico é comprar materiais de qualidade e itens de segurança. E de itens de segurança. Um deles eu tenho aqui os disjuntores que são esses indivíduos aqui e temos os fusíveis. Todo mundo já viu um desses aqui. Beleza? Ou no carro ou em alguns tipos de brinquedo. Beleza? E esse daqui com certeza vocês já viram lá no quadro de luz da casa de vocês. Bom? Como que acontece o curto-circuito? Curto-circuito ele acontece dessa forma. Aqui eu tenho um trajeto normal. Tá? Onde eu tenho o disjuntor. Tá? Ele está armado bonitinho. Vai passar energia lá pro meu interruptor e eu vou acender a luz tranquilamente. agora quando ocorre alta tensão nesse processo por algum motivo. Tá? O que que acontece? Aqui já começa a dar curto-circuito fazendo com que o disjuntor ele se desarme automaticamente. É uma chave de segurança. Tá bom? Pra que não ocorra incêndio. Outro acidente com energia elétrica é o choque elétrico. Vamos lembrar que o corpo humano ele pode conduzir sim corrente elétrica porque a gente tem substâncias eletrolíticas no nosso corpo. Tá bom? Então faz com que as nossas células consigam passar essa corrente elétrica. Então um meio de evitar essa corrente elétrica seria fazer o aterramento que é o que? é utilizar esse material aqui um ferro ou um prego um material de ferro e ele aterrar no chão. Tá bom? Isso faz com que a corrente elétrica seja nula. tá bom? Temos essa questão aqui para responder. Tá? Essa questão está lá na página 71, tá? E dá para a gente responder tranquilamente. Bom, a energia elétrica consumida nas residências é medida em kilowatts por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio da direita nesse daqui tá? Para a esquerda há os ponteiros de unidades de dezenas de centenas e de centenas e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do kWh custa 20 centavos. Primeiro eu tenho que saber quanto ele consumiu no mês atual e quanto ele consumiu no mês passado. como que ele faz isso? Tá bom? Seguinte eu vou pegar aqui nesse mês atual eu tenho dois beleza? Sete oito três tá bom? No mês passado ele consumiu 2,563 pra eu saber o mês atual eu vou ter que fazer o que? Diminuir o mês atual com o mês passado que vai dar o consumo de 220 kW esse esse o consumo desse mês tá? Depois que eu faço isso eu vou pegar o consumo desse mês e vou multiplicar pelo valor do kWh que é 20 centavos que vai dar o valor de 44 reais tá bom? Então galera a aula foi essa as atividades da página 71 e 72 vão ficar pra casa e eu vou corrigir no próximo vídeo vou pedir que vocês façam os exercícios entre as minhas explicações porque ainda tem exercício aqui pra ser feito tá bom? E tô de olho lá no Eureka então faça os exercícios de lá porque lá vai ser muito melhor da gente entender e não esqueçam de fazer o mapa conceitual porque isso facilita o entendimento de vocês tá bom? Valeu galera até a próxima